Olá, aqui é Alexandre aqui do canal Receitas do Xande, então eu vou mostrar aqui pra vocês Será se dá pra lucrar com salgado de um real, né? Muitas pessoas se perguntam, se você for de lanchonete, padaria, dono, né? Rote-se-ri, esses locais assim que vende salgado, eu digo que não dá pra você ganhar com salgados de um real Porque você vai ter que pagar a energia da estufa, né? Que vai ficar com salgados, vai ter que pagar a energia da estufa, vai ter que pagar funcionários E talvez se você for de delivery, você também vai ter que pagar o entregador Mas se você for dono de estabelecimento, local fixo, né? Pra vender salgados de um real, eu digo que não dá pra vender de um real Mas se você tá desempregado, sabe fazer salgado e tem a coragem, né? Não tem vergonha de sair na rua Dá pra você ganhar, porque você vai cortar muitos gastos, né? O gasto da vitrine, pra ficar ligada O gasto de talvez de um funcionário, né? Você mesmo vai fazer E você mesmo vai estar nas ruas aí vendendo Eu faço isso e dá certo, né? Mas qual é o peso que a gente deve fazer a coxinha, o enroladinho Qual é o peso da massa? E o que a gente precisa pra trabalhar com isso? O aliado aqui, que você vai ter que ser parceiro é da balança Não vá pensar que você vai fazer salgado de um real Sem uma balança dessas aqui não, é baratinha Tudo vai ter que ser pesado, tanto a massa como o recheio E também, como a modelagem você vai fazer aí na precisão, na balança Na balança vai demorar um pouco de tempo, né? Pra você modelar Aí você tem que cobrir a massa com um saco plástico, né? Pra não ressecar, pra não ficar dura Essas balanças aqui, elas são boas Já faz uns três anos que eu tenho essa aqui Chega que já tá um pouco surradinha aqui Mas ela ainda tá aqui funcionando A única coisa ruim que eu acho dela É que essa superfície dela aqui é áspera É qualquer sujeirinha que cai, é difícil de limpar Aí você coloca aqui um saco plástico, esses de hambúrguer Que já ajuda na limpeza depois Aí qual é a grama que você vai utilizar? De massa, você vai utilizar De massa, você vai utilizar 55 gramas de massa 55 gramas de massa 52 55 gramas de massa Tem que ser bem pesado Bem preciso Pronto Aqui, 55 gramas Depois que você pesar esses 55 gramas de massa Aí você vai Botar 10 gramas de frango De recheio de frango 10 gramas Tem que ser bem pesadinho Essa quantidade aqui É uma quantidade boa 10 gramas de recheio Aí vai ficar uma coxinha Boa Olha o peso que ela vai ter 67 gramas E também você vai cortar o custo do empanamento Quando você for empanar Você não vai melar ela no ovo, na água Como alguns fazem E passar na farinha de rosca Nem farinha de rosca você vai usar Você pode utilizar a farinha de trigo É mais barato Dá para você empanar vários salgados Aí as pessoas dizem Mas vai sujar o óleo Suja muito o óleo Mas depois você pode passar o óleo Naqueles saquinhos de De coar café Ou numa peneira bem fina Aí vai dar certo E o de enroladinho de salsicha É as mesmas 55 gramas de massa Mas a salsicha é cortada ao meio Você corta a salsicha ao meio E uma salsicha você faz dois salgados Dá para você ganhar se você estiver desempregado Dá para você ganhar aí nas ruas Vendendo salgada a um real Mas como eu disse Se for dono de estabelecimento não dá Padaria, rotisserie, lanchonete Então é esse o vídeo Gostaria de agradecer a todos vocês Pela presença Deixa o like Se inscreve no canal aí Se você não é inscrito para nos ajudar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo